Música Alegre a primeira sessão deste fórum e queremos continuar apoiando este fórum porque além de tudo nós entendemos... ...a na justiça é igualdade. ...a comunidades e proteger o ambiente. Nós precisamos de um novo consenso. Este vai ser o novo consenso. Eu represento a organização de consenso himalaias em Asia. Há agora um consenso africano. Primeiro, a resolução foi anunciada e isso envolvido há muito tempo de drafting e incorporação de experiências locales aqui em África. Informe ou reconhece o que é realmente uma abordagem existente para a economia na terra. Os participantes vêm de diferentes movimentos sociais, movimentos de pessoas e NGOs. E então é realmente uma organização, local, resposta para o consenso de Washington com a concreta alternativa. O consenso africano presenta um programa de desenvolvimento econômico que destriva para preservar a diversidade e desenvolver econômica, para construir plataformas econômicas para melhorar as suas necessidades e permitir para proteção ambiental. Para colocar o futuro destino de África em mãos dos africanos.